Então, da arbitragem foi acompanhada pelo setorista do Atlético no Digital da Itatiaia, Henrique André. Conte aí as novidades, Henrique. Boa tarde, Romano. Boa tarde pra todo mundo que tá acompanhando o Rádio Esportes. Ô, Romano, o presidente Sérgio Batista Coelho, o vice-presidente José Murilo Procopio e também o diretor de comunicação do Atlético, André Lamonier, estiveram hoje na sede administrativa do Atlético, lá em Lourdes, pra falar sobre o tema arbitragem. A coletiva do Sérgio acabou, tem uns dois minutos que a entrevista acabou, ela começou por volta de meio-dia, e ele listou em tópicos as insatisfações do Atlético com a arbitragem, Romano. E pra resumir, na opinião do Sérgio, do Atlético, já que ele fala como presidente do clube, o Wilson Senemi, que é o presidente da comissão de arbitragem, ele tem manchado o futebol brasileiro com as recentes atuações dos árbitros, principalmente, melhor dizendo, nos jogos do Atlético. Então, o presidente listou os áudios do VAR, que demoraram a ser liberados, e vários outros tópicos. E é ele que chega agora aqui na Itatiaia, no Rádio Esportes, pra falar sobre essa situação. Sérgio, o Atlético já fez nota oficial, ele também já foi até a CBF, mas vai continuar refém da comissão de arbitragem? Tem o que fazer? André, eu confio muito no presidente Edinaldo. Ele tem demonstrado ser um homem do diálogo, um homem sério, que administra a CBF com muita competência. Eu acredito que ele buscará uma solução. A solução tem que vir da CBF para os clubes, e não dos clubes para a CBF. Tá aí o Sérgio. Sérgio, mais uma pergunta em relação agora à nota oficial que a Leila, presidente do Palmeiras, divulgou na noite de ontem. O Palmeiras também muito nervoso com a questão da CBF, da arbitragem. Eu quero saber se há uma união dos clubes, até para protestarem juntos lá na CBF. Ao senhor, absolutamente. Foi uma coincidência do Palmeiras ter feito a nota ontem, e nós estamos aqui fazendo essa coletiva. Nenhum acordo, nenhuma conversa, pelo menos minha, com nenhum clube. Tá aí o presidente Sérgio Coelho falando aqui na Itatiaia, Romano. A entrevista completa, né, tá no YouTube da Itatiaia também. Quem tá acompanhando o Rádio Esportes pode acessar o itatiaia.com.br, que a gente traz todos os detalhes. E esse clima de insatisfação, ele também tá indo para os torcedores que estão se organizando. Um grupo, unidos pelo galo, esse grupo tá marcando uma caminhada no domingo, dia do jogo contra o Corinthians, a partir das 15 horas, saindo da Avenida Antônio Carlos até a tradicional Rua do Peixe, com os sinalizadores, é um protesto que eles estão chamando de enterro simbólico da arbitragem do futebol brasileiro. E essa bronca do Atlético aí com essa entrevista coletiva, Panze? Ô, Romano, eu acho que é absolutamente legítimo. O Atlético tem todo o direito de reclamar, assim como o Palmeiras reclamou, assim como o Cruzeiro, naquele de da linha mal traçada, também reclamou, assim como o Vasco reclama, assim como o Fluminense, todos reclamam. Só me entristece a resposta do Sérgio quando ele diz que os clubes não conversam, por enquanto, não há uma união para irem todos os clubes, os 20 da Série A, os 20 da Série B, reclamarem em conjunto. Enquanto um só for reclamar, vai ter outro sorrindo que foi beneficiado. Então sempre que um for insatisfeito, vai ter um satisfeito. E eu acho que a solução pode estar na união dos clubes para reclamar de uma péssima arbitragem que vem acontecendo no futebol brasileiro e que piorou, não foi pouco não, piorou muito desde que o senhor Senemi assumiu. Assim como era ruim a da Comebol, ele trouxe toda a ruindade da América do Sul para o Brasil. Aí a bronca então, e principalmente o Atlético se manifestando. Olha só... Música